Estamos aqui na manhã desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2019, aqui na L15, em frente ao Redenção Nossa Aparecida. O pessoal aqui está tudo revoltado, eles querem o posto de saúde, querem que termine o posto de saúde. Estão tudo precisando, oh meu Deus! Estamos fazendo, estamos pedindo o posto de saúde, tem 80% do posto de saúde construído, tem 20% que está faltando, a gente está abandonado aqui em saúde pública. Queremos o nosso posto!